Ah, esse é o DJ Russo, caralho, e essa daqui é mais uma no mundo de Niner, então vai! É a fonte do funk, ô mané, hahaha Quando ela fuma, ela mama, quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela... Caralho, esse bagulho me atrapalhou, cuzão, tava olhando pro... Então vai! Quando ela fuma, ela mama, quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela bebe, ela senta Ela quer maconha, quer balinha, quer beber red com red É a tropa dos 5-7 que te rouba um boquete Chupa aqui, mama ali, no baile da 17 Chupa aqui, mama ali, no baile da 17 Chupa aqui, mama ali, no baile da 17 É a tropa dos 5-7 que te rouba um boquete Chupa aqui, mama ali, no baile da 17 E aí gata, e aí gata, qual que é a fita? Na moral, trombou com nós aqui na 17 Mas e aí, qual vai ser? Qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? Qual vai ser? Qual vai ser? Qual que é a fita, bebê? Qual vai ser? Qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? Qual vai ser? Qual vai ser? Fala pra mim aí, bebê Qual vai ser? Qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? Esse é o DJ Russo Vai que vai, moleque Solta! Vai, DJ Russo Olha a batida desse cara maluco É a batida do DJ Russo Tá ligado? É o Russo de novo, moleque É contigo O nome dele é esse Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Ela quer maconha, quer balinha Quer beber red com red É a tropa dos 5x7 Que te rouba um boquete Chupa aqui, mama ali No baile da 17 Chupa aqui, mama ali No baile da 17 Chupa aqui, mama ali No baile da 17 É a tropa dos 5x7 Que te rouba um boquete Chupa aqui, mama ali No baile da 17 E aí gata, e aí gata Qual que é a fita? Na moral Trombou com nós aqui na 17 Mas e aí? Qual vai ser? Qual vai ser? Vai chupar ou vai lambir? Qual vai ser? Qual vai ser? Qual que é a fita, bebê? Qual vai ser? Qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? Qual vai ser? Qual vai ser? Fala pra mim aí, bebê Qual vai ser? Qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? Esse é o DJ Russo Vai que vai, moleque Solta Vai, DJ Russo Olha a batida desse Cara maluco É a batida do DJ Russo Tá ligado? É o Russo de novo, moleque É contigo O nome dele é esse É a fonte do funk, ô mané Ha, 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 ha